E aí amigos, aqui quem fala é o Godenod trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Among Us, estamos aqui de volta galera, eu hoje sou barulhento e sem hair man, então assim, vambora, tentar desvendar os mistérios dos impostores, Ciano travou ali já, o que Ciano, parece que tá de Halloween agora que eu vi. Tá com mistérios, e aí laranja, vai, ah beleza, olha o scan dele aí ó, e aí fez barulho, ah meu amigo, o karma é real, tá achando que não tem geira lá ó, vamos ver, manda braba, nossa, lá quatro anja, que isso, boa cinza, acabou com ele, eu, pegou no flagrão, vai laranjão, tava em amas. Ele tava em amas, isso, mentiroso, votar no laranja, eu tava em armas, e o cara tem Alzheimer do nada, é laranja? Se não for, é você Levi, ele é o impostor, o cara do nada ali é o verde ó, votar no laranja. E você entrar no duto, mas será que é meta? Não, 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 vota no laranja, vota no laranja, vota, vota, vota no laranja, a minha vingança pra eu descansar em paz, é isso, olha lá, isso, é cabalabaluba, vamos embora, ó, vamos escutar ele gritando agora saindo da nave, é o karma meu parceiro, olha lá ó, era. É meu amigo, tá achando o que? Pegou logo o barulhento? Se deu mal, hehehehe. Vamos lá galera, a segunda partida, eu não viro impostor, mas se for outro laranja, ele vira impostor, tá vendo só? E quando eu viro impostor, acontece coisas que quem assistiu o último episódio sabe que acontece, é uma loucura. Mas vamos lá né, queria sair impostor galera, eu gostei impostor, mas vamos prestar atenção aqui ó, vamos ver, meu e um, ih rapaz, é botão não, ele viu coisas, onde? Ele viu coisas, demorou muito né, desculpa gente, ele apertou pra aqui, vamos ver, o que aconteceu, será que apertou o botão só? Mas verde tá atravessando a parede? Eu corro quicando com essa roupa? Que isso mano? É, só tem o verde escuro na verdade né, não tem o lima, tá, então tem hacker na partida, eu não vi, hum, expulsa na botinha, então esse daqui ó, cadê? Ah, ele já foi expulso na verdade, caramba tinha hacker, eu nem percebi, então esquipa agora, esquipa agora então, é isso, rapaz tinha, eu não vi, se ele passou pelo vídeo aqui, eu não reparei mesmo, Estou mais preocupado em fazer aquele upload, você tá maluco meu, hackzão na cara dura, bora continuar então galera, vamos lá, fazer upload, mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis, mil e sete, mil e oito, mil e nove, tá, deve ser uns 10 segundos aqui pra durar, deixa eu ver, fazer fio, tá, eu vi alguma coisa ali, um nome passando muito rápido, tá, Será que tem mais do que um hack aqui dentro? Eu vi, opa, tá, corpo perto do storage e elétrica, vermelho não reportou? Vermelho, por que que o vermelho não fala nada? Vermelho, deixa eu perguntar, tem meta gente? Esse vermelho tá muito estranho, deve ter sido meta então, porque o vermelho passou pelo corpo, querendo chamar atenção, aí falaram do banana, ela falou, olha lá, banana onde? Apesar que, né, o vermelho não fala nada também, isso fica muito sus, se não for banana, eu quero ser um cachorro, aviso desde já, tá, eu vou botar no vermelho só por falta de comunicação, vou vermelho só por falta de comunicação, e ele tem lindo no nome, é ele galera, Davi lindo, simplesmente do Neida, mano, Olha o outro mandando skip, aí assim, a minha suspeita é quando a pessoa escreve skip já fica lá em cima, entendeu? Lá em cima, ó, 2, 2 e 1, quem falou skip tomou um voto, vamos ver galera, tinha falado da banana, vamos ver quantos impostores tem no jogo agora, vamos lá, 2, provavelmente o banana então era realmente um dos impostores, tá jogando bem essa rosada aí, hein, muito bem, Puxa aqui, puxa lá, puxa aqui, puxa cá, eu vou fazer task, eu sempre faço sabotagem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Aí, caramba, agora no lugar mais perigoso de todo o planeta, o lugar elétrico, é o lado bom que eu só tenho isso aqui, ó, olha esse vermelho, mano, não, 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 Eu morri de medo. Me importaram com... Ai, mano. Acho que é o vermelho. Deve ser amarelo. Como sabe, Rosado? Tá. Então tem alguém dando meta dele toda hora. Não sou eu, Debinha. Alguém quer muito acusar ele. Eu morri de medo. Não estou te acusando, amarelo. Tá, amarelo, por que me acusam tanto? Ué? Só falaram de você agora? Cara, o Davi lindo saiu da partida. Tá emocionado, amarelo? Tá, eu vou votar no amarelo só porque ele está emocionado. Eu nem toquei no seu nome, Estrela da Alva. Ai, mano. Cara. Qual foi sua última tesca, amarelo? Vamos ver. Eu votei no amarelo de qualquer forma, tá? Nossa, tomou ela. Davi lindo, ele já quitou. Vamos ver se o amarelo é impostor, gente. Porque só por causa que ele ficou emocionado ali na acusação. Olha lá. Olha lá. Ai, mano. Só que ser ousado joga muito bom, viu? É difícil ter um jogador bom assim e eu estou impressionado. Debinha a jogadora. É difícil ter uma pessoa tão atenta assim. Acontece, acontece. Mas de tantas públicas... Tá, eu estou achando que aquele amarelo era um meta, tá? O que eu posso fazer agora é observar, ó. Dois aqui estão travados. Cinza e ciano. Um está se movimentando. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Não. Tem que entrar, galera, nos lugares, ó. Que provavelmente pega os metas. Então, ó. Comunicação. Aqui em cima também. É muito lugar de meta se esconder. Aqui também é lugar de meta. Aqui também. Depende. Se se trancar, né? Mas eu estou achando que o último impostor é um dos que está ali no meio, tá? Essa é a minha teoria. É um dos que está ausente ali. Ó. Tem dois aqui no refeitório. Um no armazém. Motor. Reator. Tomei. Aí, assim, a minha suspeita é que quando a pessoa escreve skip já fica lá em cima, entendeu? Ô, meu amigo, você é anjo? Tá bom, né? Obrigado aí pela ajuda. Às vezes proteger o outro mesmo. Então, beleza. Kaki. Será que o Kaki é meta? Não. Acho que o meta era realmente o amarelo, hein? Olha lá. Não, 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 não. Proteja a jogadora. Tomou o azul. Não, não tomou. Ó. Vai caçar o azul. Trinta segundos, hein? Tomou o rosado. Ih! Foi protegido. Ih, Kaki. Se deu mal, hein? Tentou, hein? Foi embora. Vamos ver. Tá fácil. Olha lá. Essa é a jogadora do Among Us. Vamos ver o que vai falar. Cinza FK. Olha lá. Peça atenção, ó. Eu, Loki. Localizadora. Ciana, engenheiro. Olha isso. Olha isso. Azul não faz selfie. Vamos ver. Acabou, mano. Acabou. Kaki só passeando pelo mapa. Oh my God. Jogador bom. Jogador raro. Jogador nato. É isso, galera. Debinha. Comente debinha. Porque pode te dar sorte de você achar um jogador bom assim na Among. Eu tava com azul. Você tava do lado dela, mano. E anjo protegeu. Olha isso. Até isso. Se atenta. É isso, cara. Esse tipo de jogador precisamos nos jogos. Esse tipo de jogador atento. É isso. Tchau, Kaki. É isso. As últimas palavras foi antes e acabou. Antes não existe. Existe o agora. E o agora você estará voando. É, Kaki. Você e o laranja deram o azar de encontrar o perigo, tá? As duas vezes que eu fui atacado, vocês gritaram. Que partida, meus amigos. A debinha destruidora de impostores. Lindo demais. Mudei pra uma cor totalmente aleatória que eu nunca escolho. E virei logo os dois, galera. Vou fingir aqui cartão. Junto com a galera. E vamos embora. É isso. Metamorfo. Meu Deus, mas mandaram a bala ali mesmo. Mexeram no reator de Greysa, mano. Vamos lá. Calma. Tá, ninguém vai fazer lá em cima. Fez. Beleza. Agora, deixa eu tentar trancar eles aqui. Só pra fazer essa pressão. E eu vou dar um meta aqui embaixo. O da vizinha, mano. Da vizinha, autoimpostor. Da vizinha, impostor. A gente pode atacar ou pode tentar virar outro, né? Tipo, tacar na frente de todo mundo assim, ó. Sei lá, mano. Olha lá. O outro nem reportou. Vamos ver. Reportou. Eu vou perguntar. Onde? Pode ter meta, né? Tem meta, galera? Azul? Vamos perguntar. Cuidado com meta, então. A dona da sala falou que tem meta. No corredor da elétrica. Seguinte, vamos lá. Nossa, olha o tanto de gente que tem. Tá, ele falou azul. No corredor da elétrica. Verde, pra mim você é SUS. Que isso? Eu já mando... Oh, maga. Oh, maga. Eu sou a dona. Amo. Do Neida. Por que SUS? Eu vou votar no verde, galera. Vou votar nele. A galera tá suspeitando dele. Calma, verde. Calma, por favor. Calma. Para de xingar, Verde, Oxi. Calma, calma. A dona falou calma. Parem de gritar. Agora você vai ficar bem calmo, Verde, porque você não vai participar mais aqui, meu amigo. Você simplesmente vai relaxar, vai lá. Furebs. Furebs não era impostor. Isso que acontece quando você mexe com o Furebs. Ai, mano. Tá, deixa eu mandar o metamorfo do vermelho aqui, ó. Aí, ó. Vermelhão, metamorfo. Aqui, ó. Nem viram. Eles nem viram ainda, mano. Onde? Vamos ver. Meta do vermelho. Meu Deus do céu. Vermelho atacou o vermelho. É isso? Caramba, mano. Tinha mais alguém com você, Naju? Porque lá dentro poderia ter outro que te trancou. Cuidado. Às vezes, não atacou porque você reportou. Tá, olha só. Olha só, hein. Olha como que faz a mente do palhaço. É, tô só avisando mesmo. Sorry. Ika, kaká, kaká. Tá, eu vou votar nesse rosado agora. Porque eu sou desses, galera. Vou votar no rosado. Só avisando mesmo. Skip. Quem? Skipei. Amarelo. Tô de olho. Isso. Ela tá de olho. Ai, caramba. Tentei ainda convencer. Ó, o amarelo tá... Então, o que eu vou fazer? Vou metamorfar o amarelo. E vou atacar. E vou atacar ela. Aí, o que eu posso fazer? Ó, ela falou que tava de olho no amarelo. Mas o amarelo, né? Amarelo e tal. Vamos tomar cuidado, galera. Não tem nada aqui. Bom, já poderia atacar um. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Metamorfo aqui. Cadê o amarelo? Aqui é um lugar perigoso pra fazer esse metamorfo, viu? Tem as câmeras ali e tal. Tinha gente aqui, ó. Toma. Mano, logo ele tinha que aparecer. Mas é isso. Vitória, galera. Pelo menos eu virei meta impostor. Tamo junto. Foi legal as partidas hoje. Então, merece seu like. Até o próximo. Um abraço e falou!